Bom, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Benedito, local onde vai acontecer a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o município preocupado com as políticas direcionadas a esse público. Nós estamos aqui com a Catarina Alves, que é a presidente da ADESW, vai falar desse momento importante, até porque vai tratar de algumas questões pertinentes ao público, principalmente a questão dos deficientes, para que eles possam ter maior acessibilidade, principalmente é uma das reivindicações. Catarina, é um prazer, muito bom dia. Prazer, mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Beapaba. Estamos aqui, fomos convidados para falar justamente sobre esse tema, discutimos sobre o cenário atual, na implementação dos direitos das pessoas com deficiência e na intenção de construir um Brasil mais inclusivo. A gente vai trazer aqui uma temática desde lá do início, né, essa questão da deficiência, da questão da inclusão também, que a inclusão, ela é extremamente urgente e necessária, que há muito tempo se fala sobre isso, há muito tempo se discute sobre isso e nós ainda vemos muitas injustiças acontecendo nesse ramo aí da inclusão. Inclusão não é simplesmente você ter dó da pessoa, inclusão é você abraçar, caminhar junto e entender essa luta, que ela é tão necessária e ela é tão urgente, como eu já falei. Bom, o que a ADESB vai apresentar como reivindicação, como até mesmo para atender aquelas pessoas que já chegaram, já batendo na porta da ADESB, solicitando a contribuição para que essas políticas pudessem ser implementadas aqui em São Benedito? Então, o que nós vamos trazer hoje? Nós vamos trazer um pouco, muito pouco sobre o momento histórico, mas dizer para as pessoas que elas têm voz, elas têm vez e elas precisam se colocar, porque é interessante a gente dizer para todas elas, o seu momento é esse, o seu momento é agora, não espere ninguém fazer por você, o futuro ele começa hoje e quem faz somos nós, cada um de nós, cada um de nós que abraçamos essa causa, cada um de nós que caminhamos junto com essa causa das pessoas com deficiência. Então, a gente está trazendo aqui um alento de dizer para essas pessoas, vamos junto, você não está sozinho, é preciso que as pessoas entendam essa fala, né, de você não estar sozinho. E eu lamento muito quando as pessoas nos procuram na ADESB, procurando cadeira de roda, cadeira de banho, material de acessibilidade nós não temos, porque, como eu falei, a inclusão ela é tão necessária, ela é tão urgente e é preciso que as pessoas se conscientizem disso. Abraça essas causas, procura essas instituições, essas ONGs, que se você não pode fazer nada por alguém, não sabe a quem doar, procure um espaço como esse. A ADESB, ela não recebe dinheiro de pessoas da sociedade, de cidadãos, mas o seu apoio, a sua doação de uma cadeira de roda, junta com mais alguém, cadeira de banho, todo esse material de acessibilidade pode ajudar a vida de uma pessoa. Quem tem que brigar pelos seus direitos também é você, ninguém vai sentir a sua dor. Então, é preciso que a gente tenha esse momento de fala, é preciso que você dê voz à sua dor, dê voz à sua indignação, porque o Brasil avançou muito, mas precisa avançar muito mais. Bom, agora nós estamos aqui com Vanderlei Medeiros, uma das pessoas que portam deficiência. Ele vai falar desse momento em que o município hoje realiza a sua primeira conferência municipal da pessoa com deficiência. Eu queria saber de você, já que você faz parte do conselho, conselho municipal da pessoa com deficiência, quais são as principais necessidades que vocês, principalmente você como cadeirante, sente no dia a dia, principalmente acredito que no deslocamento da sua casa e para qualquer outro local aqui de São Benedito? Pronto, você tocou num dos principais assuntos. A acessibilidade, ela tem que ter a mobilidade. O que o pessoal não entende, mas é bem facinho da pessoa resumir isso aqui. A acessibilidade, aqui tem, no momento está tendo a acessibilidade, mas não tem a mobilidade. A mobilidade é quando o cadeirante sobe uma rampa sozinho. Aí é a rampa, a acessibilidade com mobilidade. Porque uma rampa para um deficiente aqui físico, ele serve para o idoso. Ele facilita para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física. Já com a mobilidade, eu como cadeirante deficiente físico, eu já me locomovo sozinho. Entendeu? Eu, na minha casa, eu tenho um carro adaptado, eu consigo entrar sozinho, desmonto a cadeira sozinho. E se eu chegar num local que tem acessibilidade com mobilidade, eu consigo chegar até um determinado local. Aí, tipo assim, cada caso é um caso. E o que eu sugiro à pessoa com deficiência é que me procure, porque lá eu vou... Todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o direito. O município tem o dever de arcar com X coisas, o Estado com X coisas. Aí vem o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Tudo que a gente tem direito está na Lei 13.146. Você me procura na 10, eu estou lá das 8 ao meio-dia, de segunda à sexta. E também nós estamos formando agora a Acesso, que é uma outra associação, não para bater de frente com a 10, mas sim para juntar as forças e dar mais vez voz à pessoa com deficiência. E que eu sempre fico ressaltando, tirar essas leis do papel. Porque, infelizmente, eu repito muitas coisas, porque infelizmente só sente na pele, só quem sofre é quem sente na pele. Você que tem alguma dúvida, que quer me procurar e não sabe aonde, pode usar o meu número. Ligue para o meu número aí. O número aqui é 88-992-2533. Vanderlei Medeiros. Esse número também é o WhatsApp. Bom, nós estamos aqui com a Selma Medeiros, que é a secretária municipal do trabalho e desenvolvimento social aqui de São Benedito. Ela está aqui e vai acompanhar, com certeza, a primeira conferência municipal da pessoa com deficiência. É realmente um momento importante, principalmente para o público que tem alguma deficiência. A pessoa que tem alguma deficiência deve vir para cá, deve contribuir se você tiver alguma ideia, porque o momento é esse. Bom, Selma, a gente agradece a sua sempre presteza de nos atender. E fica à vontade para você falar desse momento tão importante para toda a sociedade, vamos falar assim, e principalmente para o público deficiente, porque nós estaremos tendo aí a primeira conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Bom dia, Dinardo. Bom dia a todos que nos acompanham através da Ibiapaba. Dizer que agradecer essa parceria. E é isso, Dinardo. É mais uma conferência que nós estamos realizando dentro da assistência social. O Conselho Municipal da pessoa com deficiência faz parte do nosso calendário, faz parte dos nossos serviços. E é com prazer que hoje nós estamos aqui para falar um pouco desse tema tão importante. E que muitas vezes, infelizmente, Dinardo, que muitas vezes ainda é um público invisível. E nós estamos aqui, sim, para garantir direitos. A gente sabe da importância. E é isso, estamos aqui e tenho certeza que será uma manhã muito proveitosa. Nessa que é a primeira conferência municipal da pessoa com deficiência. Muito bem. Ouvimos aí a secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Selma Medeiros, falando desse momento importante em que o município também está abraçando essas políticas públicas que vêm beneficiar, tá certo? O público que tem deficiência, algum tipo de deficiência. Bom, a primeira conferência municipal da pessoa com deficiência vai acontecer hoje, tá certo? Hoje, terça-feira, aqui, por toda a manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal de São Benedito. As imagens de Riquelme Rodrigues, Dinardo Pinto, aqui do plenário da Câmara Municipal de São Benedito, para as nossas páginas da rádio Imbiapab FM. Amém.